A mesma roupa, mas dois dias se passaram. E aquele dia a gente trabalhou aqui o dia inteiro. Chegamos até aqui, aqui onde foi amontoado esse monte de lenha. Aqui tem mais um monte de lenha. Lá um monte de mato que foi roçado e amontoado ali. Ali mais um monte, aqui mais um monte. Lá mais um monte, lá mais um monte, lá mais um monte. Aqui mais um monte de lenha. Olha, trabalhamos aqui eu, o Douglas, o Diogo e o Davis. O Davis veio na roçadeira. Eu vim com motosserra cortando essas madeiras que estavam caídas. O Diogo veio antes de mim limpando em volta das toras para eu poder cortar com motosserra. E o Douglas veio juntando nos montes as madeiras que eu ia cortando. Um dia de trabalho e mais um pouquinho aqui na manhã seguinte. Para limpar lá de cima. Até ali, aqui. E até aqui para trás. Olha só, isso aqui é tudo. Lá tem mais um monte de madeira cortada. Era tudo troncos como esse aqui. Esse aqui não foi cortado ainda, mas vou ter que cortar. Estavam pelo meio do caminho. Aqui a gente foi cortando até lá embaixo. Tinha uma árvore caída aqui. Olha, mais um montão aqui amontoado aqui. Bastante coisa aqui. Para limpar isso aqui, um dia e meio de serviço em quatro. É muito trabalho porque a gente quer deixar tudo isso aqui bem limpinho. E começar a vir com a roçada sempre aqui a cada dois, três meses. Para que comece a vir a grama aqui. E daí, isso aqui vai ficar muito bonito. Olha só. Aqui também foi feito a roçada, mas não foi juntada essa parte aqui. Aqui para cima a gente juntou tudo. Foi feito daquele chachinho ali. Daquele chachinho ali. Para baixo aqui. Daqui para lá. Essa partezinha aqui. Então aqui... Vamos dizer que até aquela oralcária que vocês estão vendo ali. Para lá vai mais um dia até o canto da cerca. Pegando reto aqui e indo para lá. Em três a gente faz num dia. Aí pega dali para cá. Mais um dia a gente termina essa parte aqui. Aquela parte ali é onde está o dinossauro aqui embaixo. Então com essa parte aqui limpa. Já vai ficar bem legal. É a parte que eu quero depois fazer uma cerca aqui. Colocar uma ovelha para ela ir mantendo a roçada aqui para a gente. Vai dar um trabalhinho. Mas vai ficar bem legal. Acredito que isso aqui se manter limpinho vai ficar muito legal. Dá para pôr alguns decks aqui para montar barraca em cima. Talvez dê até para fazer algum chalézinho pequeno. Dispor aqui alguns banheiros secos. Para o pessoal que vem acampar aqui nessa baixada. E aqui é sossego. A pessoa que acampa aqui ia ter essa vista desse vale aqui. Muito bonito. Só o barulho dos passarinhos. O barulho lá de cima do povo acampando. E do povo fazendo qualquer coisa à noite. Que às vezes... Camping vocês sabem como é que é. O povo às vezes se eu reúne fica na beira de uma fogueira conversando. Às vezes vai até umas 10 horas. Até meia noite. Aqui a gente não vai permitir som de espécie alguma depois das 10. Então se tiver vai ser conversa. Que o pessoal vai acabar ouvindo. E muita gente vem. Quer dormir cedo. Porque vai sair explorar a cidade aqui. E os pontos turísticos no dia seguinte. Então aqui a gente vai ter uma opção de acampamento para esse povo. Que quer mais sossego. Tranquilidade aqui. Tudo vai ser em cima de deck. Fazer um deck com madeira tratada. Para que a pessoa monta a barraca ali em cima. Livre do chão. Talvez até faça alguns cobertos. Porque o povo gosta de um pouquinho de conforto. Não é assim tão... Vamos dizer que não se importa tanto com chuva em cima. Como eu e alguns aí. Então conforto também é bom. Não vou dizer que eu também não gostaria. Mas tem muito trabalho aqui. Aqui acho que... Daí ainda tem mais essa parte toda aqui. Para roçar. É. Um dia. Dois. Três dias. De três a quatro dias aqui. Para a gente limpar o tanto que eu quero. Aí depois dali para baixo. A floresta começa a ficar mais densa. E aí já... Fica mais fácil de... De limpar. Porque onde a floresta está mais densa e mais fechada em cima. Não nasce tanto essa capoeira. Isso aqui é mais onde não tem árvore. Aqui é... Era essas ervas mate. Aqui. No máximo que tem a bracatinga. Que não dá tanta sombra. E aí o mato vem com força. Lá embaixo vai ser fácil de limpar. Rapidinho. Creio que mais uns... Daí uns dois ou três dias termina de limpar o terreno lá para baixo. E daí a gente tem o outro lado. Mas enquanto isso... É... O tempo aqui não está permitindo. Porque olha só... Cheio de nuvens. Já choveu hoje de manhã. E vim aqui fazer roçada com o mato molhado. Não dá. Então a gente está trabalhando lá em cima. Já tivemos... Dois ou três dias de chuva aqui. Não dá para fazer muita coisa na rua. Mas estamos trabalhando lá dentro. Fazendo pintura. Fazendo... Móveis lá no quarto de cima. Mostrar para vocês o que a gente está aprontando lá em cima agora. Bom... E antes de mostrar para vocês como é que está aqui o nosso pomar. Esse aqui... É... Kaki Fuji. Foi plantado aqui, ó. Começa a vir aqui as folhinhas. E aqui tem uma aranha. Aí aqui... Estão as outras coisas. Esse daqui... Maçã Fuji. Aqui tem outra. Está vindo também. Está sequinho. Está... Verde o caule. As folhas estão começando a vir aqui, ó. Aqui mais um. Também não morreu. Começa a virar... Brotação da folha. Ali... Já está... Saindo as folhas. Esse aqui... É um pé... De uva. Uva? É. Uva Niagra. Tem que fazer a cerca. Vou fazer uma cerca aqui. Pegando os quatro pés. Tem quatro... Aquilo ali... Não é uva. Então tem quatro pés aqui, ó. Um aqui... Um ali... Outro lá... E outro lá na frente. Esse aqui é uva. Uva. E uva. Bem pegadinho. Bem legal. E daí... Temos aqui... Os kiwis. Ó. Esse aqui... Não sei como é que ele está. Se ele vai pegar... Está saindo a folhinha aqui, eu acho. Esse outro pé aqui também está... Mais ou menos igual àquele. Não sei se vai pegar esse aqui. E aqui... Pêssego, pêssego. Ali tem outras coisas. Então vai dar um pomar bem legal aqui. Que vai ficar aqui... Para os passarinhos, para a gente. Talvez para... Quem vier se hospedar aqui também. Vamos ver como é que vai dar... De fruta esse aqui. Se tiver muita fruta. A gente e os passarinhos não conseguirem comer. A gente permite que... O povo que estiver acampado aqui. Venha comer dessas frutas aqui também. E enquanto a gente fez aquilo. A gente também trabalhou aqui ó. Ontem. Derrubamos essa árvore aqui. Porque... Aqui alinhado com a frente da construção aqui da sede. Vai estar o banheiro. Fazendo aqui... Vai dar 4 metros e meio. Por 7,5 metros de comprimento. E essa árvore ia ficar bem na frente. E por que que... Tivemos que derrubar? Porque... Ela... Ia ficar muito próximo da construção. Ela já... Dependendo do vento. Batia em cima do telhado aqui. Então... Não tinha um outro lugar. Para fazer esse banheiro. Que ficasse fácil acesso. E que... Desce para usar a mesma fossa. A fossa está ali atrás daquele... Da patente. Então daqui eu faço todo o encanamento. E já jogo direto ali. Se eu tentasse levar... Esse banheiro aqui para qualquer outro lado. Ia ficar bem mais complicado de eu fazer a... A parte do esgoto. E outra aqui também não tinha... Muita facilidade para as outras coisas. Aqui dentro da sede a gente vai poder receber até 18 pessoas. E um banheiro só. Tem lá dentro. Mas aqui com o banheiro do ladinho. A gente vai abrir uma porta aqui. Para acessar o banheiro. Então o pessoal que está ali. Se tiver... Ocupado o banheiro de dentro. Pode vir... Utilizar o banheiro aqui de fora. E esse banheiro aqui de fora. A gente vai fazer um radier aqui. Já tivemos... Tiramos um monte de pedra daqui. Olha só. Essas pedrinhas estavam aqui de baixo. Agora vamos ter que... Fazer o... O nivelamento. Dessa parte aqui. Tirar o esquadro. Para daí começar a fazer a caixaria. E colocar também a tubulação do esgoto aqui. E junto a isso aqui. A gente vai fazer um trilho aqui de concreto. Uma calçadinha. Que vai se unir nessa outra aqui. Aqui vai ter uma rampa para lá. Um patamar aqui. Outra rampa aqui para cima. Antes eu ia fazer isso aqui com aqueles tijolinhos. Tijolo à vista. Mas daí a gente teve a experiência de que ele quebra quando congela. Então não ia ficar muito bom isso aqui. Aí vamos continuar a rampa aqui. Esse caminho aqui. Vai ser uma calçada de concreto. Um metro de largura. Vamos fazer também aqui na frente da sede. Lá unindo a parte da calçada lá. Um metro para frente. Vindo até aqui no cantinho. Aqui ela vem para cá três metros. Cinco metros assim. Volta para lá. E continua para ali. Para descer na frente do banheiro. Eu depois vou fazer um desenho desse banheiro. Como ele deve ficar depois de pronto. Vou mostrar para vocês daí. Para vocês terem uma ideia. Eu antes falei que ia fazer uma miniatura da sede. Tipo isso aqui. Só que menor. Mas acabei mudando a ideia. Vou fazer uma construção. Num estilo diferente. Num estilo europeu. Mas também um estilo antigo. Que não se usa mais hoje em dia. Aqui tem muitas casas de colonizadores europeus. Que são daquela época. Casa antiga. Tem nos Estados Unidos alguma coisa parecida também. Como a ideia é fazer aqui. O camping temático. Com construções americanas. Ou de outros lugares. Só que mais antigas. Em madeira. Então vai cair bem. Vai ficar a construção aqui do lado. Vai ser dois pisos. A parte de baixo. Banheiros. Lavanderia. E a parte de cima. Vai ter dois quartos ali. Para a gente poder receber. Hóspedes que venham aqui. Trabalhar em troco de estadia. Vamos fazer um cadastro lá. Nas plataformas que fazem esse tipo de troca. Um dos que eu conheço. É o Workaway. E o outro. Tem outra plataforma famosa também. Talvez a gente faça cadastro por lá também. E. Se um dia você quiser vir aqui. Trabalhar em troca de estadia. Fica aqui o convite. A gente trabalha aqui com um dia de trabalho. E você tem duas estadias. Sendo que na estadia do primeiro. Digamos. Você vai trabalhar um dia inteiro. A gente te dá a alimentação. E a estadia. E aí você tem o dia seguinte. Livre de cobrança na estadia. Mas daí não tem alimentação. Mais ou menos assim que funciona por aqui. Isso a gente vai fazer nos quartos. Sem você precisar acampar na barraca. Então você vem aqui. Dorme no quarto. Tem a sua alimentação. E o dia seguinte tem o quarto também para dormir. Sem a cobrança da estadia. E daí por aqui o serviço que foi feito ontem. Também foi de cascada essa árvore aqui. Que é aquela que eu vou colocar lá dentro. Depois vou mostrar para vocês qual que é a ideia ali. Esse pau aqui ó. Na verdade são dois. Esse aqui. Vai virar o pé de uma mesa. Junto com aquele outro que está lá ó. E aqueles galhos lá também foram de cascados. Para que a gente possa fazer a proteção ali na sacada. Na sacada não. No parapeito da escada né. E aqui está o Davis. No canal As Aventuras de Joanela. Apanhando com essa ferramenta que funcionou. Está fazendo aqui os acabamentos disso aqui ó. Isso aqui eu comecei lá. Para quem assistiu lá há muito tempo. Comecei lá atrás ó. Fiz aqui até um trecho. Veio outro camarada. Deu uma força lá. E agora ele tem a missão de terminar isso aqui. Está colocando mata-juntas aqui. E depois tem que fazer essa parte aqui da madeira. Que ainda não tem da metade para lá. Outra coisa que ele fez também. Foi planear todas essas tábuas aqui ó. Foi planeado um lado e um canto. Porque isso aqui. A outra construção não vai utilizar os mata-juntas como aqui ó. Aqui é mata-junta. Lá o que vai ser feito na outra construção. É algo mais ou menos como isso aqui que vocês estão vendo aqui ó. Aqui é uma veneziana. Só que a veneziana tem esse espaço entre uma e outra. O que a gente vai utilizar ali naquela construção. É a técnica de escamar as tábuas. Então vai ser como a veneziana. Só que uma tábua pregada sobre a outra. Sem fresta entre uma e outra. E aí elimina o uso do mata-junta. É mais barato? Não. Sai mais caro fazer ela escamada. Porque o mata-junta é mais barato. Então quando a gente vai pôr uma tábua em cima da outra. Ela vai comer dois centímetros aqui. Porque eu vou colocar a tábua aqui dois centímetros. E aqui embaixo vai perder dois. Então essa tábua é de quinze. Mais útil mesmo que vai aparecer da tábua. Na verdade tipo. Se for contar um metro quadrado de tábua. Vai dar só onze centímetros. Porque vai perder aquela parte de baixo. Vai perder essa parte aqui. E a tábua de quinze. Na verdade na parede vai aparecer uma tábua de treze. Porque só os treze centímetros aqui vão ficar aparentes. Porque aqui em cima vai ter outra tábua tampando. E essa daqui vai estar com dois centímetros em cima da próxima tábua de baixo. Mas quando estivermos fazendo a parede. Daí eu mostro um pouquinho melhor pra vocês como é que é. E nesse tempo que eu estive fora. O Davis também trouxe os tijolos pra cá ó. Deixou empilhadinho ali. Pra dar uma limpada lá na frente. Tirou também aquela brita. Mostrar ali pra vocês onde é que foi colocado. E como é que ficou. Os tijolos estavam aqui. Ele levou pra lá. Ali tinha a brita. A gente já tirou a grama ali onde estamos. Digamos. Arrumando o terreno pra fazer o banheiro. Aquela grama de lá. Veio pra cá. E essa brita daqui. Foi pra lá. Também foi de cascada. Todas aquelas costaneiras lá. Porque a gente vai usar. Pra fazer. A duplagem da parede. Da sede aqui por dentro. E aqui dentro da sede. Está. O Douglas. Olá pessoal. Eu sou o Trey. Bem vindos aí ao canal Alfredo Souza. Do Diário de Motochileiro. Estamos aqui na sede. Do camping do Motochileiro. Realizando algumas tarefas importantes. Tarefas fundamentais. Né pessoal. Que é pintando. Reforçando. Criando novas estruturas aqui. No interior da sede. E está ficando aí um trabalho bem bacana. Bem legal mesmo. E agora ele está interpretando o personagem do canal dele. Ah. É. Porque normalmente. Normalmente ele não fala assim. Normalmente ele fala normal. Igual todo mundo aqui. Ah sim. Se vocês derem uma olhada lá. É o problema que. Ele escolheu um nome meio complicado. Se eu falar. I'm trying. A maioria não vai saber escrever. Mas eu vou deixar na descrição aqui assim. Como é que escreve o nome dele. Eu deixo. Se eu vou deixar escrito aqui. Porque talvez eu esqueça de colocar na descrição. Mas daí vocês dão uma olhada lá. Ele faz comentários aí. Sobre o meu canal. Sobre o canal do camping. Sobre o canal do Vendo Mundo Afora. Mundo Sem Fim. E tantos outros aí. Que ele é um comentarista dos canais aí. É isso aí pessoal. Uma experiência maravilhosa aqui no camping do Motochileiro. Eu comentava sobre o Alfredo. E agora estou aqui. Junto com a família dele. Tendo uma experiência maravilhosa. Aqui nesse lugar maravilhoso. Que é o camping do Motochileiro. Do Alfredo. Da sua família. Então desde já. Eu já convido vocês a virem aqui. Conhecerem esse lugar maravilhoso. Que com certeza vocês não vão se arrepender. Muito bom mesmo. E agora fica um desafio para ti. Ele já aceitou outro desafio outro dia. Foi acampar lá só com um saco plástico. Lá embaixo no chaxim. Tu comenta sobre o meu canal. Sobre o canal do camping. Mas eu não vi ainda. Estou comentando sobre a tua participação no meu canal. No canal do camping. Sobre o que tu está fazendo aqui. Ah sim. Olha aí. O que eu estou fazendo aqui. Não. Ele faz. Digamos assim. É meio tipo o Leão Lobo. Comentando da vida dos famosos. Ele faz a mesma coisa. Só que dos outros canais. Ah sim pessoal. O pessoal ressaltando que a essência do canal Atray. Ele nasceu inspirado no Alfredo Souza. Que está aqui. Essa pessoa tão especial. Tão querida aí. No mundo aí dos aventureiros. Dos viajantes. Então o canal surgiu graças ao Alfredo Souza. E hoje eu estou aqui. Em um trabalho conjunto aqui com ele. Com o Davis. Com a Elis. Realizando aí trabalhos importantes aqui no camping. Para terminar essa obra aqui. E deixar super bacana para vocês. Bom. É isso aí. Ele vai continuar a pintura aqui. Ele fez a pintura aqui. Dessa parede. Daquela lá. Pintura do quarto ali em cima. E de várias outras coisas. No tempo que eu estive fora. Ele chegou aqui acho que uma semana. Antes de eu voltar de viagem. E já estava pegando firme por aqui. E vai pegar muito mais ainda. No tempo que ele estiver por aqui. Porque daqui a pouquinho. A gente começa a pegar no banheiro ali. E aí vai ter muito concreto. Muita massa para virar. Para puxar. É isso aí. Trabalho aqui. Não acaba. E aqui ó. É onde eu vou colocar aquela árvore. Que estava caída. Aqui vocês estão vendo né. Tem três mãos francesas. E aquela árvore ali ó. Ela já veio. Com os suportes feitos nela ó. As três mãos ali. Isso ali vai ser parafusado no chão. Aquela parte lá. Vai ser onde vai apoiar essa viga aqui em cima. Na próxima semana. Vem uma pessoa aqui para dar uma força. E ele vai duplar aquelas paredes ali. Aí a gente vai pegar e vai colocar aquele pau ali. Aqui. Essa parede aqui vai sair. Vai lá para trás. Mas isso só depois. Por enquanto a gente só vai colocar o pau aqui. E dar um jeito de cobrir. Porque a gente vai ter que calçar aquele caíbro ali. Para poder desmontar isso aqui. Aquele caíbro ali está apoiado nas tábuas. Então daí a gente pode tirar daqui para cá essas paredes. E depois vamos ter que fazer algo provisório aqui. Até que a gente possa tirar essa parede inteira. Para daí começar a duplar ali. E fazer a cozinha ali. Onde ele está. Porque essa cozinha é provisória. E aí meus amores? Como é que vocês estão? Ah, eu estou tão feliz que o amor não está de volta em casa. No nosso lar doce lá. No nosso paraíso. Beijo meus amores. Beijo meus amores.